Olá, pessoal incrível, tudo bem? Espero que você esteja muito, 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 muito bem. Hoje vai ser um ASMR caseirinho. Como você sempre pede pra mim, hoje eu trouxe um ASMR caseirinho. Nossa! Então, vamos lá. Eu irei fazer uma pintura nesse caderno aqui. Eu comprei gouache. Tempera gouache. Esse gouache eu paguei 3 reais, ó. Dentro desse gouache vem 4 cores. Vem 6 cores. Amarela, azul, verde, vermelho, branco e preto. Nós iremos usar essas cores pra fazer a pintura. Eu não vou usar o preto porque eu comprei essa cor e essa cola colorida, que ela é preta. Então, eu vou substituir ela por esse daqui. Que ele é mais fácil porque tem a pontinha, ó. E eu vou precisar dessa pontinha pra mim poder fazer o desenho e o contorno, 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 contorno. Tá bom? Eu paguei 1,99. E eu paguei 1,99. Tem esse pincelzinho que eu paguei, eu acho que foi 1 real nele. Esse pincelzinho é daquele simples de fazer pintura. Espero que você goste. E peguei 1,99. A combuca eu vou precisar pra mim poder molhar o pincel. Pra mim poder molhar o pincel. Aqui vai entrar outra água. Pra mim poder trocar de tintura que eu vou pintar. Essa é uma cafinha de água que eu sempre uso. Aqui. 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 Agora eu vou separar. Vou pôr o guache pra cá. Vou pôr o cubiquinha pra cá. E a colinha pra cá. Esse é o caderno que tem folhas brancas. Folhas limpas, sem nada. Na minha época da escola. Faz 6 anos que eu tenho esse caderno. Então, na minha época da escola. Da escola. Da escola. E a colinha. Pra lá. O truque. Come, ó. Okay. E a colinha. E aí. Olha lá. E aí. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Então, vamos começar. Vamos começar com o guache branco. Eu vou pegar aqui um pouquinho só e vou fazer uma bolinha, vou fazer uma bolinha que eu quero desenhar uma flor. Tá ótimo. Aí eu venho aqui. Tem uma toalha que é reserva. Aí eu guardo o branco. Cadê eu vou pegar o amarelo? O amarelo. Amarelo, amarelo. Caiu uns pedacinhos aqui do amarelo. Em volta do amarelo, em volta do branco, eu vou fazer a borda do amarelo. Pronto. Pronto. Em volta do branco, eu fiz o amarelo. Vou aguardar o amarelo novamente. Tchip, 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 tchip. Ai, eu limpo aqui. Agora eu vou entrar com o vermelho. Vamos entrar com o vermelho agora. Eu gosto muito do vermelho. Sempre quebra porque fica ressecado a tinta seca. Agora nós vamos fazer as pétalas da rosa. Vamos fazer as pétalas, 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 pétalas. Eu vou fazer assim, ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Agora eu vou juntar, unir. Na mesma proporção eu já vou pintando. Aqui eu vou pegando assim, ó. E faço assim, ó. Pra essa outra pétala. Aqui. 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 E vou pegar a mesma coisa. Aqui. 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 E vou fazer a mesma coisa. Aqui. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Aqui. 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 Agora eu vou fazer essa outra pétala Até que minha flor ficou bonita, né? E aí eu vou esfumando pra chegar mais pertinho desse talinho que a gente fez Vou se aproximando pra ficar mais bonito Ó Eu não sou desenhista profissional Eu não sei desenhar, estou aprendendo Achei, ele seca rapidinho Então é legal você ir assim, ó Porque vai ficando umas falhas brancas Então é legal isso Vou tirar o vermelho Vou guardar o vermelho Agora eu vou pegar aquela colinha que eu mostrei pra você no começo E nós vamos fazer as marcações Que eu acho que eu devo fazer Tá bom? Então vamos lá Eu vou fazer aqui Agora eu vou fazer aqui a marcação dessa pétala E aí E aí E aí E aí E aí E aí Fiz a primeira marcação da pétala, agora eu vou para a segunda marcação da pétala. Agora eu vou para essa daqui. Pronto, agora eu fiz as marcações da pétala. Para mim está ótimo essa flor, como eu não sou um desenhista, então para mim está ótimo. Agora eu vou fazer os trancinhos assim. Agora eu vou fazer os trancinhos. Eu vou fazer os trancinhos. Eu vou fazer os trancinhos. Bom, para mim está bom. Está ótimo para mim. Agora para mim está ótimo. Vamos assinar a obra de arte. Assinado. Assinado você é incrível. Obrigada por mais esse vídeo junto comigo e até o próximo. Comente aqui quais os próximos desenhos que você quer que eu faça. Tchau.